Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. E esse vídeo de hoje é um assunto muito polêmico, que precisa ser levado muito a sério. É um assunto a respeito de comparativos de carabina. Então, por favor, fiquem até o final. Então, hoje nós vamos fazer um comparativo entre a T4-410 e a caçadora, tá? Esses comparativos são muito perigosos, tá bom? Porque nem sempre a gente consegue ser imparcial. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível, tá? Vou tentar ser o mais profissional possível. Pode ser que eu não consiga fazer isso, eu não sou o dono da verdade e pode ser que eu também deixe alguma coisa de fora. Então, mais vocês estão aí, vocês podem acompanhar e vocês podem deixar os comentários a respeito de hoje que a gente vai tentar melhorar esses comparativos. Então, a gente vai começar uma série de comparativos de arma para arma. Primeira coisa é você deixar claro que cada arma foi feita para um novo objetivo. Cada arma tem um objetivo, foi confeccionada para um novo objetivo. Da caçadora eu posso falar mais profundamente porque eu participei do projeto caçadora, que da T4-410 é um projeto internacional e eu não acompanhei. Então, eu não sei o porquê que foi feito assim. Mas eu vou tentar ser imparcial, tá? Vou tentar evitar emitir minha opinião pessoal. Mas é difícil, tá? Isso deveria ser umas pessoas... Esses comparativos deveriam ser feitos por pessoas imparciais. Ou seja, que não participam nem de um projeto nem de outro e falham no modo real, no jeito que usam. Mas no Brasil é difícil achar uma pessoa que faça isso, tá? É muito difícil mesmo fazer comparativos. Você fazer review da arma é uma coisa. Você fazer comparativo de uma arma com outra é muito mais difícil, tá? Porque às vezes o que você fala você acaba prejudicando uma arma e ele levanta outra, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu vou tentar aqui fazer... Ser mais imparcial, tá? Mas vamos lá. Bom, hoje a gente vai começar com a T4-410 e com a caçadora. As duas armas são minhas. São minhas, propriedade minha. Então eu posso falar com certeza que eu atiro com as duas, tá? Porque apesar de eu conhecer bastante projeto caçadora, eu também atiro bastante com a T4-410. Nesse comparativo eu citei 12 itens e tem nota de 10 a 5, ou seja, eu dou nota 10 ou nota 5, tá? Se a arma não tiver aquele item, ela vai levar nota 0, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu pegar aqui no meu celular que eu tenho planilhinhas... A planilha tá aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos começar com as coisas mais aparentes. Quais são as coisas mais aparentes? A T4-410 tem magazine. Magazine 10 tios, a caçadora não tem. Mas vamos lá então ao magazine. Magazine da T4-4, cabe 10 chumbos ou 10 missões, no qual você vai colocar aqui toda vez que você ferrolear ela ou fazer um modelo à banca, você vai colocar um chumbo, tá? Então ela leva nota 10 por causa disso, por ter na magazine. A caçadora ela é monotipo. Toda vez que você vai colocar um chumbo, você tem que armar ela e colocar o chumbo, tá? Então ela vai levar nota 0 porque ela não entra em magazine. Agora eu vou falar uma coisa entre a T4-410 e a caçadora. No magazine da T4-410 é curto. Então só conseguem entrar chumbos curtos, tá? E o máximo que eu já vi até hoje de 38 grams ou 40 grams é o máximo que vai entrar. Então não vai entrar chumbos pesados, por mais que isso. Inclusive tem o Samiani, que ele é de 32 grams, ele é comprido, ele não entra nesse magazine, tá? A caçadora tem essa vantagem em relação ao T4-410. Ou seja, você pode usar até chumbos de 60 grams, né? Você pode colocar chumbos bem pesados e bem compridos. Nesse ponto, a caçadora tem essa vantagem por ser monotipo. Então aceita qualquer tipo de munição. Mas como ela não tem magazine, ela leva nota 0, tá? Vamos colocar aqui o magazine da T4-410. Vamos falar de outro item aparente que você consegue ver nitidamente. É o cano. O cano da T4-410 é um cano de 19,4 polegadas, tá? Dá quase 50 centímetros. E ele tem choque. Choque é um restreitamento na ponta do cano. Você também na ponta do cano que dá mais precisão na arma, tá? Eu vou resumir dessa maneira. Então chumbos tradicionais, confeccionados com saia, cabeça, tudo bonitinho, como você está acostumado, tem maiores precisões com essa arma aqui, com a T4-410. A caçadora tem um cano de 19 polegadas e não tem choque, tá? Não tem choque. Então a longas distâncias não tem a mesma precisão do que a T4-410. É uma arma para tiros mais curtos, tá bom? Qual a vantagem de você ter o cano sem choque? Você poder colocar chumbos mais pesados. No caso, por exemplo, os slugs. Os slugs são chumbos. São desenhos de projetos de arma de fogo que são colocados em arma de arco-primeira. Então ela consegue atirar chumbos mais pesados e por ela não ter esse estretamento da ponta do cano, esses chumbos saem com mais velocidade, saem com mais precisão e com mais força, tá? Por ela não ter choque, ok? Isso são coisas que eu vejo no dia a dia, tá bom, pessoal? São coisas que eu consigo perceber. Então, nota 10, nota 10 para o cano da T4-410 e nota 5 para o cano da caçadora, porque ela tem essa deficiência com chumbos tradicionais, tá bom? Vamos agora falar do cilindro. Cilindro da T4-410 é um cilindro de 180 CC de no máximo 200 bar. Então, é um cilindro maior para o da caçadora, mas é de 200 bar. Cilindro da caçadora, 140 CC de 250 bar, tá? 250 bar. No final das contas, em rendimento, vai dar quase a mesma coisa e a gente vai fazer isso depois. Então, nota 10 para o cilindro da T4-410 por T, 40 CC a mais, tá? E nota 5 para o cilindro da caçadora por receber 250 bar, ou seja, aumentar mais pressão, tá bom? Outra coisa aparente é o sistema de gatilho. O gatilho da T4-410 é um gatilho muito doce, muito bacana, muito fácil de usar. Ele é um gatilho que tem ajuste de três níveis, tá? De dois estágios e três níveis. Então, você consegue ajustar ele tanto em curso quanto em peso. Você consegue deixar isso aqui muito levezinho para você utilizar o gatilho da T4-410. O da caçadora, ela tem ajuste de um estágio só. Você vai apertando esse parafuso e ele só vai ficar mais leve, tá bom? Não vai ter ajuste de curso. Então, nota 10 para o gatilho da T4-410 e nota 5 para o gatilho da caçadora. Sistema de mira. As duas armas possuem sistema de mira aberta com fibra ótica. Não está instalada aqui agora. Da T4-410 nem sei onde eu coloquei, mas tem alça e massa de mira com fibra ótica. Caçadora também tem alça e massa de mira com fibra ótica. Então, nota 10 para as duas. Possui alça e massa de mira e todos com fibra ótica. Vamos falar de peso, tá? Peso. Caçadora, 3,2 kg. Tá? Sem moneta, sem nada. Da maneira que ela está aqui. 3,2 kg. A T4-410, 4 kg. Tá? São 800 gramas, 1 kg praticamente a mais em relação ao caçador. O caçador, então, leva a nota 10. E a T4-410 leva a nota 0, no caso do peso. Então, é mais leve, começa a nota 10. É pesada, nota 0. Tá bom? Não é a arma mais pesada que eu já vi. Eu já vi arma até de 5, 6 quilos. Então, mas em relação às duas, o comparativo das duas, a caçadora ganha. Tá bom? Falando em comprimento, vamos trocar as duas aqui. A T4-410 tem 98,5 cm. Do jeito que está aqui. Se você apertar aqui, ela fica até mais curta. Se você puxar, ela fica mais longa. Mas ela tem 98 cm. Caçadora, ela tem 1,4 m, 140 mm. Tá? Então, ela é mais longa. Então, perde nesse ponto. Mas tem um detalhe que vocês têm que prestar atenção. Eu ainda não coloquei o supressor aqui na T4-410. Tá? Se eu colocar o supressor aqui... Se eu colocar o supressor, a T4-410 fica mais longa que a caçadora tradicional. Então, qual seria a nota? Né? Sem supressor, nota 10 para a T4-4. E com o supressor, seria a nota 10 aqui para a caçadora, né? Então, vamos equilibrar as duas 5x5. O que vocês acham disso? Né? Vamos colocar as duas por 5. Porque é uma com o supressor. Vocês entenderam? Então, ela sem supressor ganha da caçadora. Com o supressor, ela perde. Então, vamos colocar assim 5x5. Vamos empatar as duas. Fica mais fácil. Vamos falar de trilhos. A T4-4, ela possui trilho aqui em cima, né? Um trilho superior de 20 milímetros e de 11 milímetros, ok? E tem esses dois trilhos aqui, né? Laterais e um trilho embaixo que você colocar de pé ou coisa parecida. Ou até a lanterna que você desejar. Então, ela tem dois trilhos, dois tipos de trilhos. Então, ela merece nota 10. A caçadora, ela também tem trilhos em cima e embaixo. Bom, aí são de 20 milímetros. Como ela tem dois tipos de trilho, eu vou dar nota 10 e nota 5 para a caçadora. Porque ela possui trilhos. Se ela não possuísse trilhos, eu não poderia dar nota. Mas como ela tem trilhos de 20 milímetros, ela não possui de 11. Então, ela merece uma nota 5. Vamos ao supressor. A caçadora, como ela tem o supressor original, sai daqui original com o supressor. Eu dou nota 10 para a caçadora. E a T4-4, 10, você precisa comprar o supressor. Apesar dela ter o ponto que você vai comprar o supressor, ela não acompanha. Não é original. Então, nota 0 para a T4-4, 10. Bom, vamos falar alguma coisa muito importante aqui hoje. A T4-4, 10 não tem ajuste de potência. Então, o martelo vai dar a mesma pancada, a mesma velocidade aqui no percursor. Então, ela não tem ajuste de potência. Existe um ajuste, você tem que arrancar a coronha, você tem que tirar a coronha, retirar essa parte da traseira aqui, e fazer um ajuste numa porca que tem lá dentro, um parafuso, para você dar mais pressão na mola, que com certeza vai bater mais, vai gerar mais energia. Mas você tem que desmontar a arma toda. Você tem que desmontar para tirar a coronha, tem que tirar essa parte traseira aqui, para você ter acesso a uma chave Allen para dar pressão nessa mola. Então, não tem ajuste de potência. A caçadora, ela tem dois tipos de ajuste de potência, tá? Ela tem ajuste de primeiro estágio, segundo estágio. Possibilita também você retirar o cano aqui, fazer um ajuste na pressão da mola também, diminuindo ou aumentando a pressão, e você também tem um ajuste da válvula aqui. Então, você tem a válvula aqui, você pode colocar com uma restrição de fluxo, deixando ela mais fraca, ou pode arrancar o parafuso, deixando ela mais forte, praticamente fazendo isso com as mãos, tá? É muito fácil você fazer o ajuste de potência na caçadora. Então, ela merece nota 10, a D410. Por não ter esse ajuste com facilidade, você anota 0, tá bom? Vamos falar sobre acabamento. A D410, eu até fiz isso de propósito há duas semanas. Eu cheguei e peguei aqui com as mãos. Vocês podem ver aqui que já começou a juntar ferrugem, tá? Já está juntando ferrugem ali. Porque o tratamento da D410 é de oxidação negra quente. É muito bonito, muito bonito mesmo. Só que se você não tomar o cuidado, toda vez que você pegar nela e fazer uma limpeza, ela vai juntar essa ferrugem aqui. E quase toda a parte dela, porque essa parte aqui, ela é alumínio, então é alumínio pintado, tá? O anodizado muito bonito, por sinal. Porém, aqui não tem problema você pegar. Aonde for aço carbono oxidado, ela vai ficar marca de ferrugem, tá? Eu vou ensinar a vocês como retirar essa ferrugem aqui sem danificar a oxidação. É claro que faz pouco tempo que tá escrito, faz duas semanas, mas se você deixar no ano, por exemplo, você vai danificar a oxidação e você não vai conseguir retirar sem danificar a oxidação negra, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como que retira essa oxidação com facilidade, tá bom? Então, ela é tratamento oxidado, aqui é pintado, né? Uma anodização negra no alumínio e a coronha é de polímero, então não ferrugem, não tem problema, você pode dar uma chuva, bem bacana. Então, ela é uma arma bem tranquila, tá bom? Não é uma arma de manutenção difícil, não de tratamento difícil. Mas, isso aqui, oxidação negra, na caçadora foi evoluído, tá? A caçadora hoje, é uma das coisas que a gente evoluiu, tudo que é alumínio é anodizado, tá? Que você pode pegar, não tem problema, não vai criar ferrugem nenhum. Aonde é aço carbono que você pode juntar a ferrugem, praticamente você não tem contato. Vamos colocar aqui o cano. Como você não tem contato com o cano? Você só vai ter contato com o cano se você desmontar ela. Mas, os canos de 19 polegadas, ó, os canos de 19 polegadas, tá vendo aqui? Não são oxidados, são fosfatizados. A fosfatização, ela tem uma durabilidade muito maior que a oxidação. Você pode pegar aqui, vir daqui daqui um mês, que ainda vai estar fosfatizado. É claro que se você deixar muito tempo, ela vai ficar ferrugem também, porque todo asco carbono é muito ferrugem, tá? Não tem jeito. Mas, o tratamento de fosfatização é muito mais resistente à corrosão do que à oxidação, tá? Então, praticamente todas as peças que podem ferrujar na caçadora, elas são ou anodizadas, tá? Que é o caso do alumínio, que é anodizado. Essa parte aqui atrás da colônia, que é o cilindro, que é a parte de aço carbono, ela é pintada por epóxi, tá? Ela já te abre, você pode colocar a mão que não vai juntar ferrugem, nem hoje, nem nunca. Essa aqui ainda está uma melhora ainda. Então, o tratamento e o acabamento da caçadora em relação às outras armas, não só da T4-410, é muito mais resistente. E ela foi feita para ser assim, para que você possa realmente fazer os seus disparos, fazer o seu transporte sem dor de cabeça, em ficar dando manutenção ou limpando a sua arma toda vez que você vai usar. Aqui, por exemplo, eu nem cheguei a usar, só coloquei a mão para mostrar para vocês. Vocês podem ver que a oxidação já está bem grande em duas semanas, né? Então, eu dou nota 10 para a caçadora em acabamento e nota 5 para a T4-410, tá? Porque ela tem anodização, tem funda bem marcada. E vamos falar aqui da trava, trava de segurança. A trava de segurança na T4-410 é automática, ou seja, toda vez que você fizer esse movimento aqui, tem que ser esse movimento, ela tem que parar desse jeito aqui, toda aqui atrás. Não adianta você... Vou desarmar aqui. Ó, nem desarmar, não desarme. É automático, tá? Não desarme. Para me desarmar ela, eu tenho que destravar, segurar, puxar e ela está aqui, ó. Então, a trava de segurança dela é automática, tá? Então, merece uma nota 10 para a trava de segurança da T4-410. A trava de segurança da caçadora não é automática, é manual. Então, eu levei para frente, se eu não travar ela manualmente, ó, travei, né, destravei. Então, não é automática, é manual. Então, acontece nota 5 porque ela tem trava de segurança, nota 5, mas não é automática nem a T4-410. Então, pessoal, inicialmente, esse comparativo é visual, né? E você consegue olhar assim e você começa a ver as diferenças. Então, pessoal, pelas notas que foram dadas, as duas empataram. Essa aqui levou nota 80, essa aqui nota 80, tá bom? Então, tiveram notas 8, as duas caramina, 80 cada um. E no próximo vídeo, nós vamos fazer um teste prático de agrupamento, velocidade e de potência para vocês acompanharem. Então, fica aguardando e logo a gente manda o próximo vídeo comparativo de agrupamento, força e precisão aí para vocês terem uma noção de uma e outra caramina, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho